Olá, alunos e alunas dos polos EAD, tutores presenciais e coordenadores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de avaliação que vai ser adotado pelo IFRO a partir de 2015 e algumas informações gerais sobre a tutoria EAD. Eu sou a Andrea e junto com a coordenadora Aris Leide coordenamos os tutores EAD no campus Porto Velho e Zona Norte. Ok? Vamos passar aqui. Então, como eu disse, a partir de 2015, a partir desse ano, o sistema de avaliação e de aplicação das atividades de percurso do AVA vão sofrer algumas mudanças. Essas mudanças vão servir para os cursos técnicos em Finanças e Informática e elas vão valer tanto para as turmas antigas quanto para as turmas que vão iniciar esse ano. Certo? Bom, as disciplinas de 40 horas, elas passaram a ter duas atividades mais avaliação escrita presencial. As disciplinas de 60 horas terão três atividades mais avaliação escrita. E a disciplina de 80 horas terão quatro atividades mais avaliação escrita presencial. Como que é o formato das teleaulas? As teleaulas, elas ocorrem, são duas aulas de uma hora e 40 minutos, sendo 50 minutos de aula expositiva, 20 minutos de atividade de sala e 30 minutos de interação, onde a gente tem o feedback do professor sobre o conteúdo da atividade e também a interação onde os alunos fazem perguntas para os professores durante a aula. com exceção do dia da prova regular. No dia da prova regular, nós vamos ter as duas aulas expositivas da disciplina 1 e da disciplina 2 e seguidas das provas da disciplina 1 e da disciplina 2. Aqui a gente pode ver os horários das teleaulas. Então, a gente tem aqui a atividade de sala, o tempo de interação, o intervalo de 10 minutinhos, ok? E a segunda disciplina, com os seus horários específicos. Mas vamos focar no nosso cálculo da média da disciplina. Como que é feito o cálculo da média da disciplina? A média do aluno, ela é calculada pela soma da nota da avaliação escrita mais a nota da atividade de percurso, tá? A avaliação escrita presencial, ela corresponde a 60% da nota e a prova, ela contém 10 questões objetivas, certo? E a atividade de percurso do AVA, que corresponde a 40% da nota final. A gente já vai explicar direitinho como é que funciona, como é que funcionam essas notas, tá? Vamos ver um exemplo, pra ficar mais fácil. O João, na avaliação escrita presencial, aquela que tem as 10 questões objetivas, ele alcançou 70 pontos. Acertou 7 questões, fez 70 pontos. E ele fez todas as atividades de percurso do AVA e conseguiu, totalizando, somando todas as notas, ele conseguiu 90 pontos. Qual que vai ser a média do João? Se na avaliação escrita ele tirou 70 pontos, então a sua nota da avaliação escrita presencial, ele vai fazer o quê? Como ela vale 60%, como a gente já tinha falado, então ele vai multiplicar essa nota por 0,6 e vai ter o resultado de 42 pontos. Na atividade de percurso, ele tirou 90 pontos, lembra? Então, ele vai multiplicar a nota dele por 0,4. Por que 0,4? Porque vale 40%, como a gente já tinha falado. Então, ele vai ter um total de 36 pontos. Certo? Qual que vai ser o cálculo da média, então? Lembra que a média da disciplina era a avaliação escrita presencial mais a atividade de percurso do AVA? Então, a média dele, somando as duas notas que ele obteve, fazendo as multiplicações, a nota dele vai ser 78. Essa vai ser a média da disciplina dele com as atividades de percurso e com a avaliação escrita, tá? Então, com 78 o aluno está aprovado. Lembrando que 60 é a nota mínima para ele ser aprovado na disciplina, ok? Como que vai funcionar as atividades de percurso do AVA? A avaliação escrita, ela continua no mesmo formato. O que mudou foi o formato das atividades de percurso. Agora, nós vamos ter duas semanas, o aluno tem duas semanas para enviar as atividades para serem corrigidas pelo tutor EAD. Então, como que vai ser? As atividades das disciplinas de 40 horas, elas vão valer até 50 pontos. Serão duas atividades, cada uma valendo até 50 pontos. Como que vai funcionar? Na teleaula 1, o aluno vai receber a primeira atividade, que deve ser entregue um dia antes da teleaula 3. As atividades, elas sempre se encerram um dia antes da próxima teleaula, tá? Então, na teleaula 1, ele recebe a atividade 1, para ser entregue na teleaula 3. E na atividade, na teleaula 2, ele recebe a segunda atividade do AVA, para ser entregue um dia antes da teleaula 4, onde vai acontecer a prova. Certo? Como que vai funcionar nas disciplinas de 60 horas? Lembra que na disciplina de 60 horas, a gente tem três atividades? Pois então, a atividade 1, o aluno pode ter até 35 pontos na atividade de percurso. Na atividade 2, também, até 35 pontos, certo? E a terceira atividade, ela vai valer até 30 pontos da atividade de percurso, tá? Então, na teleaula 1, o aluno vai receber a primeira atividade do AVA, que deve ser entregue um dia antes da teleaula 3, certo? Na teleaula 3, o aluno vai receber a segunda atividade, que deve ser entregue um dia antes da teleaula 5, certo? E na teleaula 4, ele vai receber a terceira atividade do AVA, que deve ser entregue um dia antes da teleaula 6, que é onde vai acontecer a provinha da disciplina, certo? E como que funciona a disciplina de 80 horas? Essa disciplina de 80 horas, ela só tem para o curso de finanças, tá? O pessoal da informática não conta com essa disciplina, com essa carga horária, só o pessoal de finanças. Como que vai funcionar? Na atividade, na disciplina de 80 horas, a gente tem quatro atividades, tá? Cada atividade, a 1, a 2, a 3, a 4, elas vão valer até 25 pontos, ok? O aluno pode ter até 25 pontos em cada atividade de percurso do AVA, tá? Na atividade, na teleaula 1, o aluno vai receber a primeira atividade do AVA. Essa atividade, ela vai ser entregue um dia antes da teleaula 3, ok? Na teleaula 3, ele vai receber a segunda atividade do AVA, que tem que ser entregue um dia antes da teleaula 5, certo? Na teleaula 5, ele vai receber a terceira atividade, que vai ser entregue um dia antes da teleaula 7, tá? E a atividade 4, que ele vai receber na teleaula 6, que deve ser entregue um dia antes da teleaula 8, que é onde vai acontecer a nossa provinha, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre os nossos perfis EAD. Quem que compõe a educação à distância no IFA? Então, a nossa equipe, ela vai contar com o coordenador de polo, que vai acompanhar e coordenar as atividades no polo, tá? O tutor presencial, que vai ser responsável pelo apoio pedagógico e administrativo, vai acompanhar os estudantes durante as aulas presenciais no polo, tá? O nosso tutor à distância, que é quem a gente vai focar mais, que vai atender vocês dentro do ambiente virtual, vai corrigir as atividades e vai fornecer o feedback para os alunos, tá? Ele vai dar o retorno sobre as atividades que vocês entregaram para o tutor corrigir, ok? O professor formador, que vai planejar, administrar e vai avaliar as atividades de formação dos estudantes. E o professor assistente, que vai ser um auxiliar do professor formador e que vai interagir com vocês durante as teleaulas, ok? Atribuições do tutor EAD. Quais que são as responsabilidades do nosso tutor EAD? O tutor, ele vai acompanhar os alunos com as suas dúvidas sobre o conteúdo das disciplinas, tá? Ele vai orientar vocês sobre o conteúdo que o professor ministrar, ele que vai orientar e vai passar as informações e vai tirar as dúvidas de vocês, tá? Ele vai corrigir as atividades que vocês postarem no AVA, tá? E também vai fornecer o feedback. Vocês podem cobrar esse feedback do tutor, ele tem que fornecer o feedback da atividade para vocês, para vocês saberem se vocês estão indo bem, como é que está indo o andamento de vocês nas atividades, tá? O tutor, ele também tem que assistir as teleaulas, ler todo o material que o professor disponibilizar no AVA. Ele vai estar disponível para vocês durante nove horas semanais, que vai ser o atendimento que ele vai realizar durante o chat, tá? Esse vai ser o atendimento em tempo real, aquele atendimento que vocês vão conversar com ele ali no bate-papo dentro do AVA, tá? E também vai realizar a tutoria assíncrona, que é onde ele vai responder as mensagens, vai corrigir as atividades e vai atender as dúvidas de vocês nos fóruns, ok? Então, o tutor EAD, ele cumpre com a gente cerca de 20 horas semanais, sendo que dessas 20 horas, são 9 horas síncrona, que ele vai estar lá no chat, e as 11 horas que ele vai estar lá corrigindo e atendendo as dúvidas de vocês nos fóruns e nas mensagens. O tutor EAD, esse ano, ele vai ser um tutor até o final do curso, então ele vai ser o tutor do polo, ele vai ter aquele polo até o final. Vocês podem contar com esse tutor até vocês finalizarem o curso de vocês, ok? E ele vai ser responsável por todas as disciplinas que ocorrerem nesse período, certo? Então, vocês já sabem que aquele é o tutor, vocês podem procurar aquele tutor sempre que vocês tiverem alguma dúvida, certo? Agora, a gente também conta com um novo formato de chat. Antigamente, o chat de tutoria, ele estava dentro de cada disciplina. Abria uma disciplina, tinha um chat específico para aquela disciplina. Agora, não. Como o tutor, ele vai ser o mesmo para todas as disciplinas, vai ficar com vocês até o final do curso, então vocês vão ter um único chat para todas as disciplinas, tá? Então, ele vai ficar disponível lá na capa do curso de vocês, dentro do curso técnico em informática, curso técnico em finanças. Vocês abrem aquele chat para poder conversar com o tutor. Esse chat, ele vai servir para todas as disciplinas, tanto para as que estão ocorrendo, para aquelas que já finalizaram, certo? E a gente vai contar também com uma nova ferramenta, que se chama diálogo. Essa ferramenta, ela é semelhante ao chat de tutoria, mas qual que é a diferença? Ela vai permitir que o tutor e o aluno conversem apenas entre eles, tá? Então, é apenas com uma pessoa. No chat normal, todo mundo consegue interagir. No diálogo, o tutor, ele vai interagir apenas com aquele aluno que ele selecionar, certo? Ou um grupo de pessoas. Um grupo de contatos que ele tiver dentro do Avan, ele consegue interagir, certo? Os parâmetros utilizados nas avaliações da educação à distância. Como que o tutor vai proceder na correção desses seguintes casos? Quando o tutor, ele constatar uma cópia fiel da internet, ou seja, ele está lá na tarefa e o tutor detectou que o aluno fez um Ctrl-C, Ctrl-V, copiou lá do site e colocou na tarefa e entregou. Como é que o tutor vai proceder? Ele vai atribuir a nota zero, tá? O aluno vai levar zero na atividade. Ele vai ser notificado que essa atividade tem que ser refeita, tá? Ele pode refazer e enviar para o tutor. Mas, a princípio, a nota dele vai ser zero. Se a cópia fiel for encontrada dentro do fórum, o tutor, ele vai avisar o aluno que a postagem não atendeu a solicitação e vai pedir para que o aluno refaz. O fórum é uma ferramenta de discussão, então você tem que usar as suas próprias palavras. Não adianta você copiar de uma outra pessoa, copiar de um site, copiar de um outro autor. São as suas palavras que você tem que usar, tá? Então, o tutor, ele também vai dar zero. Se ele constatar a cópia, vai dar zero e o aluno também vai ter que refazer a postagem no fórum. E agora, essas atividades forem iguais entre os alunos. Se o aluno, né? Se o tutor detectar que o aluno fez a cópia de uma outra atividade, ele vai lá e encontra três trabalhos idênticos. Mudou só o nome, às vezes nem a capa ele muda. Se o tutor detectar que os alunos enviaram atividades iguais, como é que ele vai proceder na correção? A nota vai ser dividida pelo total de atividades iguais. Ou seja, o tutor constatou que o trabalho vale 15. Aí, três alunos copiaram a atividade, são três trabalhos idênticos, então ele vai dividir a nota. Então, cada aluno vai ficar com cinco. Esse é o procedimento. Agora, eu posso montar um grupo de estudo para estudar com os meus colegas? Pode. Vocês podem estudar juntos? Claro que pode. Só que os alunos, eles podem se reunir para estudar em grupo, mas as atividades deverão ser realizadas individualmente. O grupo de estudo é para discutir as ideias, não para fazer atividade igual. Então, isso vocês podem estudar em grupo, se reunir no polo, mas cada aluno tem que postar a sua atividade. Se a atividade for realizada em grupo, se ela puder ser realizada em grupo, essa informação vai constar no enunciado da atividade. Então, lá no enunciado vai dizer de quantos alunos o grupo pode ser formado. Mas, ainda assim, o aluno tem que postar a atividade dele individualmente. Ele pode colocar no campo dele individual. Pode colocar o nome do grupo, mas cada aluno tem que ter a sua atividade, senão o tutor não pode dar a nota. Não concordei com a nota atribuída pelo tutor à distância. O que eu faço? Às vezes o tutor corrigiu e você achou que merecia mais, que o tutor, às vezes, não viu alguma informação que você colocou, como que você deve proceder. Primeiro passo, se você não concordar com a nota, é conversar com o tutor. Vai lá no fórum, lá no chat, no diálogo, conversa com o tutor. Tenta conversar, pedir a explicação para ele, por que ele te forneceu aquela nota. Caso a questão não seja resolvida, você ainda não concordou com a nota que o tutor te deu, você ainda acredita que merece uma nota melhor, então, o segundo passo é o quê? Solicitar o requerimento de revisão junto ao coordenador de polo. Com esse requerimento, você pede, você faz a preencha justificativa, o coordenador vai instruir você a preencher direitinho o documento, e esse documento vai vir através da coordenação de gestão de polos, ele vai ser encaminhado para a coordenação de curso, e junto com a coordenação dos tutores e junto com o tutor EAD, a gente vai averiguar o que está acontecendo. Se o aluno realmente tem razão, por que foi feita aquela correção, e aí a gente, a coordenação do curso, junto com a coordenação de tutores, fornece uma resposta para o aluno, tá? Esse requerimento de revisão, ele tem que ser solicitado ao coordenador do polo. Tá, pessoal? Não adianta vocês pedirem para o tutor EAD, que não é ele que fornece. É com o coordenador de polo que vocês conseguem esse requerimento de revisão de nota, ok? Se vocês tiverem mais dúvidas ou precisar de mais alguma informação, vocês podem entrar em contato com o coordenador de polo de vocês e com o tutor presencial, que eles estarão lá aptos para ajudar vocês, ok? É isso, a gente fica por aqui. Tchau, tchau.